O desafio faz-me rir no Domingão do Faustão está alucinando a cabeça de muita gente que pensava que era engraçada. O desafiante Vicente Teles não ri nem que a vaca tussa. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país e não bate a cabeça pra ninguém é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Rapaz, isso aí foi muito engraçado.